Vamos começar então um feedback geral aqui pra uma arte que foi feita no Ala Primes, que é o nosso grupo ali privado de subs e de membros do YouTube. A galera se juntou pra fazer um collab, uma colaboração, e eu fiquei muito feliz na verdade que vocês fizeram. Eu só fiquei triste que vocês não me chamaram pra participar, mas tirando essa parte de não ter me chamado pra participar, eu fiquei muito feliz que vocês se reuniram pra poder fazer essa imagem colaborativa, eu acho muito da hora. E eu acho que vocês fizeram certinho, tá ligado? De ter uma base ali, né? Eu acho que o Ariel que fez a estrutura, o esqueleto, e a galera foi colocando as artes do seu jeito em cima. Então agora é um momento extremamente importante de arremate da arte, então eu vou dar uns feedbacks pontuais em cada uma delas. Vai ser um feedback um pouquinho mais longo, eu acho, mas eu vou dar alguns feedbacks. Eu não sei como que vocês vão fazer, se vocês vão voltar a alguma coisa, ou se vocês só vão carregar pros próximos, mas tem algumas coisinhas que me incomodam, que eu acho que daria pra dar uma arrumada. E eu tenho talvez umas referências que pode, quem sabe, iluminar aí um fechamento pra essa arte, até pra dar uma visão de pra onde poderia ir. Essa é a minha meta aqui. Vai estar na descrição do YouTube o nome de todos os artistas que participaram. São muitos, eu não consigo ler todos os nomes aqui, mas parabéns pra todo mundo que participou. Mas vamos tentar arrematar. E eu não sei onde que vocês vão postar isso aqui exatamente, mas seria bem da hora ter o post completo, né? Não só individual. Eu vi que algumas pessoas já postaram individual, né? Eu não tenho certeza, mas enfim. Vamos lá. A primeira coisa que eu lembrei quando vocês fizeram essa imagem foi de um collab que foi feito em 2009, lá no DeviantArt, que era da minha artista favorita dessa época do DeviantArt. Até hoje ela é simplesmente incrível. Que é a Yana Schirmer. Não sei se vocês conhecem a Yana. Ela tinha, cara, histórias de antigamente. Segura o velho agora. Ela tinha esse grupo, né? De amigos. O Algen Flagger. E tinha mais um artista que eu esqueci agora o nome, mas... Ela e o Algen... Hannis, né? É isso. Mas enfim, eles fizeram essa collab aqui que foi muito legal. Misturando estilos, né? Tipo, realista com uns bem cartoon e tal. E o legal, pra mim, foi essa interação entre os personagens, né? Então, por exemplo, ter essa personagem segurando o pescoço da outra pra cair na porrada interagindo. Eu achei muito interessante até essa personagem se transformando em anime ou alguma coisa assim. Mas tem uma outra arte também, que agora é sobre outro aspecto, né? Mas é mais sobre a questão do acabamento final, sabe? Dos efeitos, que eu acho que poderia dar uma inspirada também na arte de vocês. De fazer alguns efeitos de pós-produção. Que eu acho que é uma coisa que tá faltando um pouco, sabe? Pra deixar a arte um pouco mais mágica. Aí eu entendo que é uma coisa que talvez uma pessoa só tenha que fazer. Mas seria interessante a gente ter um pouco mais de partículas, de efeito visual, sabe? É uma coisa que tem no Clip Studio Paint. Não sei se vocês têm acesso ao Clip Studio. Mas eu acho que o que tem aqui de efeito ainda é pouco. Eu acho que eles estão muito poucos e muito espaçados. Eles não estão muito contando uma história, sabe? Eu tinha até gostado de umas estrelas que tinha inicialmente aqui e tal. Eu ia até sugerir de fazer mais, saca? Então, essas esferas aqui, eu acho que elas estão muito artificiais ainda. E eu não sei se ela poderia percorrer um pouco mais a imagem como um todo. Tentando meio que permear toda a imagem, saca? É uma coisa que eu faria isso com certeza, assim, pra dar um up. Até pra trazer um pouquinho de leitura pra algumas partes, sabe? No geral também, eu acho que em questão de valor, a gente poderia dar uma equilibrada. Eu percebo que tem umas personagens que estão muito na sombra e outras que estão muito iluminadas. Isso não me incomodaria se tivesse alguma razão, sabe? Tipo, essas duas aqui, ó. Elas estão muito próximas. E com o contraste muito alto, por exemplo, nessa aqui que tá com o rosto todo iluminado. E essa aqui que tá totalmente em sombra. Eu acho que ficou um pouco sem critério. Essa decisão de escurecer essas duas personagens. E essa aqui fica completamente clara, tá? Então eu daria uma escurecida aqui. E toda essa parte da capa, eu também acho que poderia estar mais mágica. Trazer mais partículas. Então pra mim, tem mais a ver com uma questão de finalização mesmo. Que eu vou tentar fazer aqui junto com vocês. Do que qualquer outra coisa, saca? Tem uma questãozinha de render. Especialmente das mais renderizadas aqui, que eu vou dar uma passada. Vamos começar por aí? Acho que pode ser interessante. Eu vou só dar uma ajustada pontualmente nas personagens mais realistas. Até porque é o que mais salta pra mim em questão de qualidade de render, tá? De longe já dá pra entender mais ou menos o que eu queria dizer. Especialmente dessa aqui, Fanny. Aproveitar que você tá aí no chat. Uma coisa que eu percebi é que a sua pintura acabou ficando um pouquinho suja. Entre aspas. O que eu quero dizer com suja? Os shapes estão um pouco confusos. Então eu acho que dava pra dar uma simplificada nos valores da área iluminada. Então toda essa região aqui, eu acho que dava pra dar uma simplificada. E tentar buscar por alguma saturação um pouquinho mais interessante aqui nessa área de sombra. Porque além de tá meio manchada pelo jeito que você pintou, provavelmente. Eu sinto que ela ficou muito dessaturada em regiões que não precisaria tanta dessaturação, tá? E manchas dentro de uma área que devia ser uma área só de valor. Um valor meio único, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Essa área aqui, ó. Tá vendo que ela tem uma manchinha mais clara? Essa área aqui, ela tem uma manchinha mais clara também dentro da sombra. Então acaba não tendo uma hierarquia ainda dos seus valores de você dizer que isso aqui é sombra e isso aqui é luz. Vou invadir aqui o sketchbook da Fanny e pegar umas refs que ela mesma coletou. Eu acho que essa aqui é uma ref super boa. Então vamos lá. Eu vou basicamente unificar os valores, tá, Fanny? Eu vou dar uma simplificada mesmo nesses valores e tirar essas manchinhas, sabe? Isso é a coisa mais importante que eu posso falar pra você de tentar dar essa carinha de unificado pra essas áreas de sombra e áreas de luz, sabe? Tem a ver com o workshop lá. Eu até falo isso no workshop, né? De você sempre pensar áreas grandes, shapes grandes, né? E com um valor único, assim, sabe? Isso tende a dar uma qualidade mais inerente à nossa pintura, saca? Então se você observar até acerrando um pouquinho os olhos, o rosto dela percebe que não tem essas manchinhas, saca? Ele tem uma transição bem suave de uma área pra outra. E isso tem a ver com as edges também. Então eu vou até mostrar um pouquinho de como eu arrumaria as edges aqui desse rostinho. Então se você, ó, cerra os olhos aqui, ó, percebe de longe como esses contrastes acabam aparecendo demais. Como eu disse também, ficou um pouquinho cinza. Na transição, você poderia trazer cores um pouquinho mais saturadas, ó. E isso faz com que você, na verdade, pinte mais rápido, porque você vai ter menos trabalho. É mais difícil, obviamente, fazer isso, né? Fazer essa simplificação de valores. Mas, ao mesmo tempo, se você pegar a manha de fazer isso, você consegue pintar mais rápido, sabe? Então, deixar essa área de saturada na sombra é legal, mas aí na transição, trazer corzinha saturada vai ajudar bastante, ó. Essa luz, ela tá vindo meio de baixo, né? Então acho que daria pra gente dar uma iluminadinha de leve nesse plano lateral aqui do nariz, ó. E transições bem suaves, entende? E aí, no caso desse nariz, a gente pode também tomar um pouco de cuidado de separar o que é highlight do que é a área iluminada, viu, Fanny? Muito cuidado com isso pra não ficar colocando contraste excessivo em muitas áreas. Então, separa bem a área iluminada e o highlight é outra coisa, você tem que separar. Se o seu highlight, ele vai pra essa cor quase um branco, né? Bem clarinha, então evita colocar esse mesmo valor em outras áreas, sabe? Deixa ela só pro highlight. E o highlight, ele vai aparecer basicamente nas quinas dos nossos objetos, tá? Então, por exemplo, a pontinha do nariz aparece um highlight porque é uma quina, tá? Aqui, por exemplo, na quina, a quina disso aqui seria mais ou menos no meio da forma aqui, né? Então a gente consegue um pouquinho mais escuro aqui. E se você quiser estourar muito a luz, beleza. Mas eu não encararia como highlight, sabe? Então o highlight, ele aparece com mais intensidade nas quinas. Tenta lembrar sempre disso e de distanciar a highlight de área iluminada, né? Do meio tom aqui. Ó. Percebe como a qualidade da pintura, ela começa a ficar um pouquinho mais interessante, ó. Percebe agora o que eu tava falando de tá um pouco manchado? Você pode trazer um pouco de highlight pra cá, que nem você fez. O problema disso é que você vai gerar uma forma mais arredondada, né? Então eu faria, se fosse, com bastante cautela e um pincel bem suave. Pra evitar essas manchas, ó. Bem suave. E aí o highlight do nariz, por exemplo, você conseguiria colocar um pouco no meio da forma, se você quisesse. Eu não acho que aqui precisa necessariamente, tá? Eu daria só uma iluminada mesmo com as mesmas cores e valores que você fez o resto. E aí uma coisa que eu faria era dar uma estruturada um pouquinho melhor no nariz também. Porque eu acho que o nariz ficou um pouco flat do jeito que você iluminou. Acabou perdendo a estrutura, ó. Então eu vou até tirar esses outros tons aqui. Então, pra mim, eles estão manchando bastante a pintura, sabe? E aí eu voltaria com a laço tool pra fazer algumas edges um pouquinho mais hard, ó. Onde a luz não tá batendo. Sacou? E aí você consegue criar algumas sutilezas na sombra em lugares que a luz não bate. Eu sei que eu tô me apegando nessa parte aqui, mas é porque como ela vai um pouco mais pro realista e a questão dos valores também acabou me chamando bastante atenção, eu acho que é um feedback que até se aplica nessa outra personagem aqui, mas eu já mostro nela, tá? Percebe como fica mais simplificado? Unindo e agrupando os valores? É literalmente separar luz, sombra, highlight e oclusão. Dá essa separada durante a sua pintura, tipo, separa na sua mente mesmo. Tá, beleza. Eu sempre tenho que traduzir nesse sentido. Isso que eu tô pintando é luz, sombra, highlight ou oclusão. Se for sombra, você pensa assim, beleza, eu tô pintando a área de sombra. Eu tô iluminando porque tem alguma luz de rebatimento aqui? Se tiver, aí beleza, faz sentido você pintar. Se não, aí você não pinta, entendeu? Tem que ter meio que esses critérios na sua mente, assim, de sempre estar se relembrando desses fundamentos que eu passo lá no workshop. Acho que você tem workshop, não tem? Não lembro. O de observação e percepção. É, então, essa simplificada boa nos valores, pô, vai te ajudar demais a pintar mais rápido e até a conseguir visualizar melhor as suas referências, entende? Porque aí você cria essa separação que é muito mais simples. Você entendeu o que eu falei, né? Tipo, é muito mais simples pensar dessa forma. Vou só dar uma estruturadinha aqui e eu já parto pra próxima. Aqui tem bastante coisa. Estou observando bem a referência ali. Áreas grandes. Se você quiser trazer, por exemplo, esse brilho que ela tem aqui no nariz, aí é legal você pensar bem na hard light e cuidado, muito cuidado com os valores, pra não exagerar. Por exemplo, você poderia voltar com esse highlight, ó, que ela tem aqui. Que é um brilho, né? Mas bem sutil, se você quiser fazer. Pra de longe parecer parte da luz, né? Muito cuidado. E bem pontual também, ó. Percebe? É um agrupamento dos valores. Agrupa os valores. Isso é a coisa mais importante de todas, assim, pra mim. Nessas pinturas mais realistas. Beleza? Fez sentido aí, Fanny? Show! E aí, nessa outra personagem, como ela tá meio que um meio termo, ela não vai nem pro muito realista, nem muito cartoon. Eu acho que também daria pra dar uma simplificadinha nos... Nos seus valores. Uma agrupada nesses valores pra separar a área iluminada e a área de sombra, saca? Então, eu vou fazer isso. Não é nem questão da técnica de ter pinceladas, tá? O que eu tô falando é mais de você planificar o rosto e entender o rosto como planos. E um vai tá em luz, outro vai tá em sombra. Porque aí você gera tridimensionalidade. Se você ver em escala de cinza, fica bem evidente que ela tem uma transição muito suave. É como se fosse um... quase um plano reto, assim, sabe? Bem... uma inclinaçãozinha de leve. Que é o que faria essa transição bem suave, saca? Como o nosso rosto não é com transições suaves, o que acontece é que a gente tem realmente essa planificação, saca? Então, eu daria uma planificada um pouquinho melhor e simplificaria esses valores extras também que estão fazendo a mesma manchinha que eu falei do trabalho da Fanny ali, saca? Então, eu daria uma simplificadinha, ó. Tem bastante a ver com o feedback que eu fiz ali pra Fanny, sabe? Mas é... é mais porque, no caso, ficou no meio termo pra mim, né? Não ficou nem lá nem cá, então eu não... eu vou dar um feedback quase entendendo como realista, tá? Mas... realista no sentido de, tipo, de que tem a proposta de ter uma tridimensionalidade, uma planificação do rosto, beleza? Nesse sentido. Ó, de leve também e tentar puxar um pouquinho de saturação. Vou até usar a mesma cor aqui da Fanny, ó. Um pouquinho de saturação na transição, ó. Porque é pele, né? Então, tem uma... Uma translucidez... Que você pode tranquilamente puxar aqui. Pra não ficar muito desaturado. Clarear esse plano inferior da boca. Ó, dá uma olhadinha nesse da Fanny, ó. Percebe que o plano superior tá iluminado e a parte de cima do lábio inferior tá em sombra, né? Então, eu tentaria fazer a mesma ideia aqui, ó. Tá? Pra mostrar que a luz tá vindo de baixo. É uma luz complicada mesmo. Beleza? Ó. Então, indo e voltando, ó. Beleza? Aqui, de novo. Eu acho que a forma que foi iluminado esse rosto, ele tá deixando o rosto flat. Tá bem bidimensional. Por quê? A área de transição de luz e sombra, ela tá em lugares que não... Que não representam muito uma planificação do rosto. Essa transição aqui, ó, de luz pra sombra, eu acho que ela tá um pouco estranha, sabe? Tem esse post aqui no ArtStation, que ele é muito legal. Que ele poderia ser usado como referência pra vocês. Mas é mais uma ideia de você entender a planificação e só usar isso como guia pra essa transição de luz e sombra, saca? E o legal desse post aqui é que ele até tem a luz variando, ó. Tá vendo? Acho que ele tem essa luz por baixo, ó. Essa luz por baixo aqui. Então, usando isso como um guia pra essas personagens aqui, só uma mudança de planificação, ó. De novo, não precisa fazer realista. Não é essa a ideia, tá? Por favor. Percebe como uma mudança bem simples vai fazer bastante diferença aqui pra personagem, ó. E eu vou tentar sempre fazer isso aqui como se fosse quase uma ideia de vetor, tá? Pra ser bem simplificado. Eu acho que simplesmente dando essa modificada nos planos, ó. E até simplificando, né? Não precisa nem de transição suave pra fazer isso aqui funcionar. Você já tem uma mudança bem interessante pra sua personagem, tá? Aí, eu tô sentindo que ela tá um pouco vesguinha. Não sei se é uma impressão minha. Essa personagem, ela é... Ela mostra a língua, assim, porque ela tá... Ela é fofinha ou porque ela tá meio brava? Qual que é a intenção dessa personagem? Eu não conheço... Sailor Moon, pessoal. Me ajudem aí. Ninguém sabe. De brincalhona? Ah, eu acho que daria, talvez... Eu vou fazer uma sugestão aqui pra ela ficar um pouco mais brincalhona, tá? Ela é bem séria. Ih, e agora? Bom, então a gente pode fazer ela séria só, né? Meio... Alguma coisa assim, talvez? O galera do YouTube vai ter que me ajudar, porque aparentemente os... Os tweeteiros aqui não são tão fãs assim. Mas, enfim, eu tô achando que ela tá... Um pouco vesguinha. Então eu só arrumaria também um pouquinho disso. Só traria um pouco de esclera nessa região aqui do olho. E nessa aqui, ó. Talvez até trazer esse olho mais pra cá. Ah, ela é séria. O Samuel que quis mudar. Ah, entendi. Não é coisa de verdade. Bom, mas olha a diferença, saca? Saca só. Tá? Especialmente da planificação do rosto, acho que é o mais importante, porque... Senão o rostinho dela, ele parece um pouco amassado, sabe? Ele fica um pouquinho amassado. E até uma relação aqui do desenho... Eu acho que ela tá... Talvez com a mandíbula um pouco aberta. Tipo, um pouco grande demais. Pro... Pro tipo de anime, né? Eu acabei até colocando a boca ali. E aí acabou aumentando um pouco a distância. Então eu só diminuí um pouquinho a parte da mandíbula dela. Mas eu gostei muito do acabamento do cabelo dela. E eu ia até sugerir... Vocês tentarem puxar essa ideia de galáxias pro resto. De verdade, eu acho que ia dar uma... Um aspecto muito foda pra peça como um todo, saca? Eu vou até colocar aqui, ó. Como o hide. Vou deixar ali em cima pra gente comparar depois. Eu gosto muito dessa ideia do acabamento no cabelo. Então eu particularmente colocaria constelações e estrelas dentro de todas as partes escuras dos cabelos, saca? Eu vou tentar fazer isso depois, tá? Deixa eu repassar as outras rapidinho. Essa aqui eu achei que ficou demais, assim. Eu não tenho muitos feedbacks. A não ser que em questão de valor, eu acho que o rosto dela ficou escuro demais. Qual é o nome dessa personagem aqui e quem fez? Foi o Ariel? Eu não sabia que foi o Ariel. Não sou pro chá-saco dele. Mas... Faz um pouco. Mas eu acho que em questão de valor, ficou muito distoante do resto. Eu daria uma clareada um pouco nesse rosto com essa luz laranja mesmo, sabe? Tipo, uma luz meio rosa, laranja. Sailor putão. Sailor putão, gente. O cabelo dela é verde. É. Tem duas coisas, então, que eu acho que dá pra gente fazer aqui. Eu acho que dá uma iluminadinha. Então eu vou puxar... Vamos testar um color dodge mesmo. E quem sabe até diminuir um pouquinho essa cor. O que me pega é que a luva dela também tá muito clara e tá logo ao lado do rosto, sabe? Então acaba chamando muito a atenção e eu colocaria alguns highlights no cabelo dela. Eu acho que ficaria bem da hora, assim, puxando esse verde, saca? Pouquinho só. Só uns chablitos mesmo. Eu acho que valeria a pena dar uma clareada geral, assim. Se você tem separado, pega e só clareia pela base, né? Do jeito que eu fiz aqui é um jeito meio rápido de resolver. Pô, essa aqui eu achei muito fofa. Quem que fez essa aqui? Tá, de parabéns, assim, gente. Tem até um blurzinho aqui que parece que foi tirado direto do anime, assim, sabe? Eu achei que ficou demais, cara. Essa aqui, sinceramente, eu não tenho nada pra acrescentar. Eu achei simplesmente muito boa. E eu curti pra caramba. Eu não sei se é só falta de conhecimento mesmo, mas eu achei bem da hora, assim. É legal que ela destoa mesmo das outras personagens, né? Tipo, no estilo e tal. Mas eu achei que super combinou, saca? Parabéns, Ana. Ficou muito, muito da hora mesmo. Eu curti bastante. Essa aqui eu não sei quem fez. Eu acho que o desenho dessa dava pra melhorar um pouco, sabe? Tipo, o acabamento eu acho que tá legal. Tem que ser um acabamento mais simples mesmo. Mas eu acho que o desenho dava pra dar um up, sabe? Até em relação às proporções da personagem, refiz já. Ué, cadê? Refiz já. E aí? E por que que não tá aqui? Enfim, eu vou fazer por cima aqui. Eu vou fingir que você não refez, então. Tá bom? Mas eu acho que dava pra trazer algumas linhas um pouquinho mais curvas, talvez. Eu entendo que talvez seja seu estilo, uma ideia que você tá tendo, assim. Mas eu acho que daria pra trazer um pouquinho de gestual nessas linhas. Eu não sei o que exatamente você quer fazer, né? Tipo, de projeto. Mas eu acho que daria pra trazer algumas curvas e talvez mexer na proporção de algumas paradinhas aqui, ó. Vou tentar sugerir. Por exemplo, acho que todo o tronco dela tá um pouco grande, assim, longo, sabe? E... Não tem uma justificativa muito interessante pra isso acontecer. Então, talvez... Aumentar um pouquinho o ombro dê uma proporção um pouco melhor pra ela. Deixa eu testar aqui. Tem que testar. Não tenho certeza. Eu não quero que você mude, tipo, de estilo, necessariamente. Faça o meu estilo. Mas eu acho que tem algumas coisinhas que poderiam ficar muito mais interessantes só, sabe? Pra... Pra casar até um pouco com os outros desenhos. E ela poderia ficar mais fofinha, essa personagem. Então, quem sabe... Aumentar um pouquinho essa parte do rosto dela. E talvez até trazer um pouco os elementos do rosto um pouquinho pra baixo. Deixa eu letar isso aqui. E eu vou no Luquefy rapidão. Eu vou fazer uns ajustes, tá? Talvez trazer um pouquinho... Pra baixo. Deixar o rosto dela um pouquinho arredondado. Dar uma mandíbula pra ela, né? Importante. Assim. E aí, talvez dar uma... Uma espessura um pouquinho melhor pro... Pro braço dela. Acho que tá ficando fino demais, sabe? Esse aqui eu acho que vou fazer na linha. Acho que o tronco dela todo tá um pouco longo demais. Eu não quero normalizar muito, sabe? Pra... Não é a ideia, tipo assim... Ah, faz um outro estilo. Mas, ó... É uma questão de proporção e de ajuste de algumas áreas. Vou aumentar um pouquinho essa mão dela. Vou dar um pouco mais de... Mostrar um pouco... Os dedos. Eu gosto do acabamento que você fez. Acho que não tem nada a ver com isso, tá? Esse ombro vira um pouco mais pra cá também. Vai ficar interessante. Porque do jeito que tava... Ó... Tá vendo que o ombro tá muito baixo? Ele tá meio... Derretendo um pouquinho, sabe? Então eu só dei uma endireitadinha de leve. Diminui um pouquinho o tronco. Trouxe um pouco os elementos do rosto um pouquinho pra baixo, tá? E ajustei a espessura dos elementos aqui. Eu acho que você pode manter com essa estética, tipo... De linhas mais retas que você tem. Não tem nada a ver com isso. É só uma questão da proporção mesmo dos elementos. E de desenho mesmo, saca? De shapes, né? Mais interessantes. Beleza? Vamos pra essa aqui, ó. Essa aqui ficou bem legal também. Eu gosto do tipo de... De desenho, de acabamento. Ficou massa. Não sei de quem é essa aqui. Tem duas coisinhas só que me incomodam. Que é... A boca tá muito grande em relação aos olhos. Se você pegar uma dica geral, assim... Geralmente no centro dos olhos... Beleza, né? Fica a boca aberta. Só que... Eu tô achando que ela ficou demais, assim. Vou pegar aqui, ó. Eu acho que ela ficou um pouco grande demais. Essa seria a dica geral, né? Tipo, pegar o centro dos olhos, descer... Geralmente bate com os cantos da boca. Só que nesse caso aqui... Eu acho que... A do Fausto? Beleza. O nosso Faustinho. Eu acho que os olhos... Talvez eles tenham ficado um pouquinho separados. E essa proporção acabou... Subindo um pouco demais. E uma coisa que acaba aparecendo muito... Aparentando muito é... A relação do lábio, né? Ela ficou sem lábio superior. Ela podia estar um pouco... Um pouquinho mais... Amostra esse lábio superior. Eu não sei o quanto disso tem... Do seu estilo, ou da Sailor, assim. Mas eu acho que fica mais bonito, sabe? Só um pouquinho. E até quem sabe... Nem mostrar essa linha inferior... Você só... Se utiliza do claro e escuro... Pra definir... A delimitação, sabe? Não sei se o Victor tá aí... Ah, tá aí sim. Estou escutando com a imagem... Em 160p. Ele tá no meio da academia, mano... Enquanto puxa um... Um supino. Eu acho que nem precisaria... Daquela delimitação, sabe? O cara botou o peso no celular, né? Aí ele levanta o celular pra... Pra poder assistir... Enquanto faz exercício físico, mano. Boa. Boa, Faustinho. Isso aí mesmo, mano. Ó. Tá vendo que ela tava realmente... Com uma proporção um pouquinho estranha? Ó. Acho que também... Tem uma ajustadinha. E uma coisa que dava pra dar uma melhoradinha também... Era nesse shape do cabelo. Acho que o shape ficou um pouquinho... É... Sem graça, saca? Pra parecer que é um coque mesmo. Não sei nem se ela tem... Alguma coisa que... Prende esse coque. Mas quem sabe... Aqui... Colocar um pouquinho de linha. Pode ser uma boa. Essa sombra, ela tá aqui. E tem uma luz aqui. Acho que dava pra dar uma intensificadinha aqui, né? Ou não. Ou ela tá inteiramente na sombra. Acho que ela tá inteiramente na sombra, né? Não ia bater nada aqui. Só uma Bouncing Light, né? Voltando. Acho que eu entendi a ideia aqui. Quem sabe até escurecer um pouquinho. Pra gente trazer só a Bouncing Light mesmo iluminando. Aqui... E um pouquinho do nariz. Quem sabe. Tá, vamos... Tô subindo. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Essa personagem aqui... Eu acho que na composição geral... Ela tinha que tá mais... Mais escura mesmo, sabe? Eu acho que ela acabou ficando muito clara. Simplesmente escureceria ela. E aí a gente pode tentar buscar... Pra essas aqui... Que tão mais em sombra. Alguma luz voltando, sabe? Então a gente poderia tentar um... Screen. Talvez. Ou até mesmo um... Linear Dodge. Pra quem sabe trazer essa luz aqui. Um pouco mais intensa, sabe? Tá. Show. E aí nas outras eu faria a mesma coisa, sabe? Tentar voltar um pouco de luz. Nossa, essa ficou muito legal. Não sei nem se eu mexeria desse jeito. Eu vou só tentar aqui alguma coisa. Só pra ter alguma luz voltando. Ficou muito bem... Ficou muito bem... Desenhado essa aqui. De quem que é essa aqui? Anji. O Google Victor? Puta, mas só tem Victor nesse servidor também, hein? Opa. Eita. Mas... Falável. Que bom que a gente dá apelido mesmo, né? Ah, acho que o Linear Dodge é mais da hora, né? Ele traz um pouco mais de cor. Ó, acho que daria um up. Trazer só uma fonte de luz pra ela. Azul. Deixa eu ir pra esse... Esse aqui da Mel. Esse cara, ele... Qual é a do olho dele? Qual é o nome dele mesmo? Tuxedo... Mask. Ué, a máscara dele é branca? Ah, eu acho que tem que ter a máscara branca. Às vezes a galera tava na preguiça e não fazia, né? A máscara... O olhinho dentro da máscara. Iiii... Ah, eu acho que tem que tá branco. Tem que ser a máscara branca. Acho que essa máscara ficou muito escura. E acho até legal... Tentar separar a máscara do resto, né? Vou estragar toda a sua peça aqui, rapidão. Me dá um minutinho só que eu já vou estragar tudo aqui. Mas qual que foi a decisão de fazer a... A máscara preta? O quão branco... Ah, você... É, tipo assim, no caso, ele tá preto, né? Porque em relação à pele dele, tá bem mais escura, entende? Então, por ser branca, a gente tem que fazer uma sugestão. E eu acho que ficaria até bonito, sabe? Tipo, uma sugestão só do volume, da área dos olhos e o resto branca. Então eu faria realmente branca, bem clarinha. Eu não pensei em relação à pele. É, tudo que a gente for pintar é em relação ao que tá em volta, né? Cor, valor, é sempre em relação ao que tá em volta do ambiente. Sacou? Tudo. Então a gente pode até dar uma escurecida. Essa parte aqui central. Um pouco aqui também. Mas, ó. Parou aqui. O resto tem que tá bem claro. Bem mais claro do que a pele. Agora ele tá com a máscara branca. Eu acho que ficou interessante, sabe? Tipo, essa brincadeira. Só simplificaria um pouco também os valores. Acho que a intenção de pintura ficou com... Ficou legal, assim, sabe? Ficou com os valores agrupados. Tá bem massa nesse sentido. Eu acho só que esse nariz, ele tá um pouco flat. Porque ele parece que tá bem achatado, assim, ó. Encostado aqui. A gente não veria essa sombra tão... Tão grande do nariz, sabe? Tipo, uma oclusão aqui. O que a gente veria, provavelmente, é só o volume da boca mesmo, né? Tipo, a sombra que tem aqui da boca. Ó, vou separar mais. Bem mais. A área iluminada da área de sombra. Pô, a flor ficou bem legal. Gostei da flor. Precisaria de uma ref fazer isso aqui bonitinho. Certinho. Tô sem ref aqui. Você acha que já... Não tá muito longe, não. Mas isso mesmo que eu queria mostrar. Aí, ó. Estraguei a sua pintura inteira. Mas eu acho que, realmente, nesse caso aqui, vale a pena você fazer, sabe? Essa mudança. Ó. Beleza? Talvez até escurecer um pouco mais. Toda essa região da sombra pode ser uma boa alternativa. Mas usar essa ref aqui também seria legal. Do... Da Zaro Red, né? Vou mostrar essa orelha um pouco mais pra cima. Seria importante. Deixa eu botar um pouco baixo. Pra dar essa inclinação da cabeça dele. Essa orelha tem que tá mais... Assim, ó. Ó. Os gatinhos ficaram fofos também. E tem isso aqui. A única coisa que eu não sei se eu curto muito, assim, é esse olho sendo cortado pela boca, sabe? Eu... Eu tenho as minhas dúvidas, assim. Não sei se eu curto essa estilização, sabe? Tipo, do olho... Da boca em cima do olho. Eu acho que dava pra você deixar esse gato... Um pouco mais fofo. Só que sem a necessidade de trazer tão pra baixo o olho. Eu entendo a ideia. Tipo, ele... Nossa, ele abriu tanto a boca que até extrapolou. Mas eu acho que fica um pouco falso, sabe? Quebra um pouco aquela... Ideia de que isso aqui é um desenho que poderia estar se mexendo, sabe? Deixa eu ver isso. Gosto mais assim. Tava um pouquinho derretido, sabe? Eu não gosto muito de quando o desenho parece que tá derretido. Eu gosto mais de desenho mais estruturadinho. Mas aí é... É mais meu, né? Esse aqui tá bem realista, né? Em questão de desenho. A minha sugestão era tentar extrapolar um pouco esses shapes muito... Retos, assim. Com um pouquinho mais de pinceladas soltas. Eu faria isso, tá? Se tivesse finalizando essa imagem. Eu quebraria um pouco. Eu faria esses shapes... Retos, com certeza. Mas eu usaria talvez um pincel que quebrasse essas edges muito hard. E até tivesse alguma separaçãozinha de formas, né? Porque no momento a gente não tem muito a separação. É só uma silhueta. Uma grande silhueta, né? Então eu tentaria fazer essa separação. Vou mostrar um pouquinho melhor o peito. Patinha. Porque ficou um pouco recortado, né? Parece um origami quase. O corpo desse personagem aqui. E eu não sei se era a ideia. Então eu usaria um pouquinho mais de pincel mais texturizadinho. Com cerdas, né? Pra fazer isso aqui. E quem sabe mais luz e sombra. Só pra sugerir a divisão entre os elementos. Bem simples. Mas já daria uma... Outra cara, assim, sabe? Pra pintura. Tá vendo que tá muito flat, ó. Tipo, a luz tá interagindo com o personagem como se fosse... Sei lá... Um vetor, né? Só que ao mesmo tempo tem uma textura dentro. Eu acho que pode ter textura. Não é isso, né? Não é uma questão de não poder ter textura. É mais de usar em tudo. Sabe? E não só em pontos muito específicos na imagem. Aí é o que eu falei, né? Tipo, como eu tô dando muito feedback. Em cada uma. Eu não sei se vocês vão ter que voltar. Ou se vocês vão aplicar esse feedback. Ou se vocês preferem só seguir. Porque é bastante coisa, né? Esse personagenzinho aqui eu acho que ficou bem fofinho. Acho que só dava pra dar um up no olhinho dele. Acho que ele tá um pouquinho... Reto demais. Talvez ele podia ter mais olhinho de gato, assim. Quem sabe levantar um pouco ele. Deixa eu fazer aqui. E deixar talvez um pouco mais brilhante, né? Vou trazer uma corzinha pra essa luz que tá batendo no olho dele também. Seria legal. E... Separar melhor essa pata. Essa patinha do corpo. De longe acho que fica muito junto, sabe? Um pouco confuso essa planificação aqui. De tipo... Qual que é a fonte de luz? Tá vindo da onde, né? Tipo, tem partes bem iluminadas. Aí tem partes muito escuras. E também tá um pouco sem critério, né? Talvez colocar todo esse peito aqui mais em sombra. Pudesse ser uma alternativa interessante. E aí você ilumina a patinha. Pra você separar. Então, pra você distanciar os valores da patinha. E de longe você consegue ver bem melhor, ó. Tá vendo como tava um pouco confuso em questão de valor? Aí só dá uma simplificada mesmo. E gerar contraste entre um e outro. Já resolve bem pra mim esse problema. Também só clarear um pouquinho mais o rostinho. Pra ficar na mesma cor e valor do resto do corpo. Acho que acabou ficando um pouco escuro. Mas beleza. Tá vendo que tá um pouquinho escuro em relação ao corpo, né? Eu acho que só falta a Sailor... Loira aqui, né? Esqueci o nome dela. Sailor de Saturno? Como que é? Ela é a Moon, né? Sailor Moon é o que dá nome, né? Ô, chat. Presta atenção, né? Tá no nome? Então, sobre a Sailor Moon. Eu acho que... Isso eu acho que vale a pena fazer. O escorso do braço dela com essa varinha mágica. Eu acho que dava pra dar uma melhorada. Porque... Se eu não me engano... Ela é um pouco mais longa, não é? Ou eu tô viajando muito? Sailor Moon, varinha mágica. Ela não é comprida, não? Ela é mais comprida do que tá, com certeza. Alguém tem o nome dessa varinha? Acredito que ele fez pequena de propósito. Não, eu acho que ela é pequena. Mas eu acho que ela tem que tá um pouco maior do que tá, ó. Porque pelo que eu vi... Aqui... Eu sou fã, né? Nós fãs, a gente usa isso aqui como parâmetro. Né? O cetro, é. Então, o cetro. É o que eu tava falando, né? O que eu falei? Báculo lunar? Foi o que eu falei. Quem que escreveu o cetro aí no chat? Então, o báculo lunar... Nós fãs, a gente usa essa aqui como uma referência, né? No caso. Tá vendo como ela tá bem curta? Então, eu acho que dava pra estender um pouquinho ela. E fazer o escorso um pouquinho melhor também. Essa parte toda aqui, ó. Podia ser maior. Sacou? Quem que fez a Sailor? Moda Auro Design nunca vi a original? Ah, Emanuel. Você não tá falando sério, mano. Você não pesquisou referência, mano? E eu tô aqui dando feedback pra você? Tá de sacanagem. Ela não é nem amarela, mano. Ela é rosa. Ah não, gente. Vou falar a verdade pra vocês. Vocês têm que dar um carinho quando vocês forem fazer as paradas. Não é porque... Sabe? Não é porque você não é fã. Que você precisa fazer também e não vai e não confia, né? Faz bonitinho, pô. Depois colocar ela mais pro lado seja uma boa solução. Porque aí você estica ela, né? Prazer talvez ela mais aqui, ó. Saca? Pô, Emanuel. Tô falando sério. Tô falando sério. E aí eu venho aqui e vou mó queimar neurônio pra dar umas ideias aqui pra vocês. E tipo... Era uma coisa que você tinha que ter feito, não eu. Tá. Eu acho que em questão de pintura, Emanuel, o rostinho dela também ficou um pouco amassado. Não dá pra saber direito qual é a fonte de luz. Porque, teoricamente, essa luz tá batendo aqui na parte superior do rosto dela, mas não tá batendo aqui no cabelo. Aí bate nessa parte esquerda. Aí bate nessa parte direita. Só que ainda não bate nessa parte. Então eu fico um pouco confuso qual é a fonte de luz. Eu daria uma repassada na estruturação também do rosto pra que você possa iluminar mais de acordo, sabe? Então se é uma luz que tá vindo de cima, então tentar puxar mesmo essa ideia, saca? Qual que era a sua ideia? Não, tudo bem. Tipo, Layer Mode, tudo bem. Mas a direção de luz tem a ver com a estruturinha aqui, né? Ó, eu vou só dar um exemplo. Se a luz tivesse vindo de cima... Então... Ou a Layer Mode tirou mesmo o contraste daqui. Ou iluminado? Ah, tá. Beleza. Não esquece o que eu falei. Mas do cetro eu mantenho o meu posicionamento. Você tem que fazer o cetro no design certo, pô. Pelo amor de Deus. Eu curto essa ideia do olho dela tá brilhando um pouco mais e ter uma luz azul vindo de cima. Eu acho que ela podia tá um pouco até... Um pouco mais intensa. Eu gosto da ideia também da transição de tipo umas cores frias na parte de cima e a parte de baixo bem mais quente. Eu gosto muito dessa ideia. Só acho que dava pra gente voltar um pouco de Bouncing Light no rosto dessas personagens mesmo, tá? A questão aí de quem tá finalizando, né? Eu acho que é o Ariel. Voltar uma Bouncing Light, que nem eu fiz nas outras personagens, vai ser uma boa. Ou pode ser tipo uma Ring Light quase, saca? Pra distanciar as duas fontes de luz. Então, uma fonte de luz mais dessaturada na parte de cima. E aí a gente puxa uma luz mais saturada e colorida nas laterais, assim, sabe? Tipo, vindo de lado e tal. De longe a imagem ficou bem legal, tá? A questão da mudança de temperatura. É mais trazer cor mesmo. Quem sabe até, vendo como um todo, quem sabe até aumentar um pouquinho essa personagem aqui da esquerda. Eu acho que ela ficou um pouco pequena na comp. Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. Aumentar um pouquinho essa personagem. Quem sabe puxar um pouquinho mais de cor na transição dessas luzes do fundo. Então, vou usar um Hard Light, talvez. Tá. Ao invés de ir pro azul, manter um pouquinho mais no violeta. E aí, deixa o azul mais pra essa parte de cima mesmo. Só que aí puxa, né? Puxa mais. Tipo, o Ciano aqui. É, acho que como tava muito claro no meio, ó. Tava ficando um pouquinho desaturado. Então, o que eu fiz é só trazer um Curves bem nessa região aqui. Tirar um pouquinho só. Acho que exagerei demais. A gente pode tentar pegar uma imagem do James Webb e tentar usar ela. Vamos tentar fazer isso? Porque eu tô pensando em trazer a ideia da Galáxia nos pontos mais escuros da imagem. Eu acho que vai ficar muito bonito. Vai dar um up incrível, saca? Pode parar com isso. Começou o roubo. Ih! Tentar fazer essa brincadeira aqui, ó. Marco, se desculpe imediatamente. O Emanuel tava certo. Ih! Ih! Editor, tira essa parte. Bloqueie o chat, editor. Ah! Cadê? Cês só tão falando que ele tá certo, mas ninguém mandou link. Cadê link? Eu quero links. Cês acham que cês vão me convencer no grito? É meio batido, esse efeito? É. Eu já vi um monte de imagens, sabe? Um milhão de imagens. Mas eu acho que como é o tema de Sailor Moon, né? E tem nomes de... Sailors tem nome de planeta e pá. Então eu acho que tem tudo a ver, entendeu? Usar isso. Eu usaria a Galáxia, com certeza, tá? Eu acho que fica um efeito bonito. Só aí tem que dar uma arrumada, né? Tipo... Essas luzes muito fortes aqui. Aí eu acho que talvez tenha ficado um pouco exagerado. Mas eu acho que fica bonito no geral, entendeu? Como efeito. Então eu vou recortar aqui, ó. Pegar essa parte aqui que eu achei mais bonita. Ó. E vou colando... Já que tem só nessa personagem, né? Incorporar isso nas outras, eu acho que vale a pena. É só fazer em todas as outras 50. Esse feedback só tá com uma hora e vinte. Tá tranquilo. Olha, a luz ficou bem, né? Saindo do furico do gatinho. Será que a gente faz? A luz saindo do furico? Tipo... Um arco-íris? Algo meio interno nosso, assim? Mas eu também faria algumas partículas na mão, tá? Não só usando... Galáxia. Eu acho que tem que ter galáxia. Acho que fica muito legal. Mas tem que saber controlar pra não ficar exagerado demais. Tem que ter, acho que nas áreas de sombra, essa galáxia. E as partículas, eu faria... Eu faria algumas partículas um pouco maiores. Tipo essas aqui que você já fez. Vou tentar fazer aqui rapidão. Um exemplo. A Sula fez uma live, não fez? De, tipo, fazer as coisas brilhar? Eu acho que pode ser uma boa... Dar uma olhadinha na live da Sula. Ó, tipo assim. Eu faria mais na mão, entendeu? Pegaria algumas e eu tentaria replicar ao longo da imagem. Algumas menores, tipo essa aqui. Só que ao longo da imagem toda, sabe? Percorrendo mesmo. E talvez até ela mudando de cor. Quem sabe você pode ir passeando, ó. Ir pra um rosa aqui. E eu acho que ia ficar muito bonito. Umas maiores, saca? E sempre alternando pra ela não ficar muito... É, muito previsível, né? É legal que essas aqui você pode até brincar... De fazer... Algumas... Alguns efeitos assim, ó. Um efeito que dá pra fazer também... Que eu vou só ensinar um macetezinho aqui. Rapidão. Que é o seguinte. Vamos supor que você tenha feito várias dessas aqui, né? Desses pontinhos ao longo de toda a imagem. Uma coisa que você pode fazer... É o seguinte. Você duplica ela duas vezes. Pega a primeira. Vem em Filter. Blur. Motion Blur. Aí você vai criar um Motion Blur. Pode ser em 45 graus. Pode ser em 90. Tá? Vou fazer em 45 graus porque eu acho que fica bonito também. Beleza? Faz em 45 graus. Aí você vem em Filter. Aí você faz a mesma coisa na de baixo, só que você faz pro outro lado. Então, Motion Blur. Aí você faz menos 45 graus. Já tá entendendo pra onde eu vou? Filter. Aí você vem em Sharpen. Unsharp Mask. E aí você vai criar algo assim, ó. Deixa eu testar. Vamos ver qual que vai ficar legal. Pode tentar copiar as minhas configs se for o caso, tá? E a mesma coisa no de cima. Então, só vou reaplicar. Colocando isso aqui em Color Dodge. Talvez Linear Dodge. E trocando aqui as cores. Isso aqui ficou um efeito muito bonitinho. De brilho, saca? Ele cria esse radial, assim. Esse risco. Você consegue replicar isso, né? Se você tivesse feito em várias. E aí você pode controlar, né? O Motion Blur. A distância do Motion Blur. Ele faz com o tamanho disso aqui. E dá pra fazer mais, né? Então, por exemplo, você pode pegar, duplicar. Fazer, tipo, o Motion pra 90 graus agora também. Ó. E quem sabe diminuir a distância. E aí você faz pro outro lado. Isso pode ser um jeito fácil de você criar esse brilho em vários elementos ao mesmo tempo, tá? Tem até um jeito de você fazer isso na imagem toda. Vamos tentar fazer. Deixa eu só testar um negócio aqui, rapidão. Deixa eu ver se funciona. Já estraguei completamente esse feedback mesmo. Uma hora e meia de feedback. Nó. Mas acho que vale a pena pra vocês. Key Image Apply Image. Agora sim. Tipo. Aí a gente faz o seguinte. Agora a gente tenta fazer isso no Motion Blur. Agora a gente faz aqui. Isso. Vamos fazer 45 graus. Vou fazer em tudo. Pra ficar bem exageradão. Ó lá. Agora funciona até melhor, ó. Calma. Parece que tá tudo errado, mas vai dar bom. Arma aí. Aí eu faço menos 45 nesse, ó. Aí eu dou Unsharp aqui. Yes. Aí eu vou dar uma exageradinha a mais. Coloca essas duas em Lighten. Aí, ó. Que doideira, mano. Aí você pode criar uma máscara. E aí você vai tirando, né? Tipo. Obviamente isso aqui é muito exagerado, né? Mas pode ser interessante, ó. Pra criar alguns... Alguns efeitinhos bem exagerados. Bem rápido, saca? Limpar a área de interesse, exatamente. E ela fica quase como aquele efeito de Bloom, sabe? Obviamente, tipo, isso aqui é um exagero, né? Mas se você tiver paciência de fazer isso aqui bem mais controladinho, eu acho que poderia ficar um efeito legal de acabamento. Magias do Photoshop. Limpando até que fica aceitável, né? Um pouco mais aceitável. Esse Bloom é uma coisa que incorpora, né? Uma luz na outra. Eu acho que poderia ser legal, tá? Mas é como eu disse pra vocês. É completamente exagero. Eu dei uma pirada aqui. Não tô falando porque vocês precisam fazer isso, tá? Mas é um efeitinho legal. Que disfarça também, sabe? Tipo. Dá uma disfarçada boa. Mas uma coisa que eu acho que dava pra fazer é preencher um pouco mais essas lacunas de trás. Porque eu achei que elas ficaram um pouco... Um pouco... Com carinha de digital, sabe? Limpo demais. Eu particularmente gosto de quebrar essa artificialidade do digital. Trazendo um pouco de ruído. E essas imagens de galáxia, elas são legais porque elas quebram completamente o ruído, né? Fica bem malucão, assim. E geram noise e massa. E aí também tem as questões de pintura que eu falei, né? Então eu falei bastante dos planos, da iluminação, do equilíbrio dessas personagens. Eu acho que fica... Acho que fica um equilíbrio interessante também. Até intensificar essa ideia da cor mudando ao longo da imagem. Se eu pudesse só mudar uma coisa, mas aí eu precisaria do PSD pra fazer isso, eu acho que essa área aqui ficou muito clara. Ficou muito clara. Eu só diminuiria um pouquinho porque tá chamando um pouco a atenção demais pra mim. Essa área, saca? Que tá em amarelo. Eu acho que ficou um pouco a mais, assim. Eu só... Diminuiria um pouco o contraste até pra essa outra personagem, talvez. Aparecer um pouco melhor. Uma silhueta dela aqui. Tá? E doideira, né, cara? Vocês são meus orgulhinhos. Muito da hora, de novo. ver isso aqui acontecer. E... Sei lá. Eu quis até fazer um feedback mais longo pra... Pra que vocês... Vocês percebam o meu carinho por vocês e... Espero ter expressado isso ao longo dos feedbacks. Apesar das brincadeiras, galera. Muito foda mesmo o que vocês estão fazendo. Eu fico muito animado. O próximo é do Naruto. Então esse eu vou participar. Então... Aguardem o Narutinho by Marquinhos. Gameplay. Vai ser bem da hora. Tá? Não sei se era isso que vocês esperavam nesse feed. Mas eu acho que a imagem tem bastante potencial pra dar... Pra dar um up. Se vocês tiverem vontade de voltar nela, dar uma repassada, acho que valeria a pena, sabe? Porque, pô, vai ficar bem da hora. Lembrando que isso aqui é uma collab feita lá no nosso Discord de subs e de membros. Que o pessoal se agitou ali pra fazer uma... Uma parada muito massa juntos. Show de bola. Muito bom, galera. Parabéns mesmo, viu? A todo mundo. Exatamente, Herr. A todo mundo que participou. Orgulho demais. Orgulho demais. E obrigado aos organizadores. Ao Ariel também, especialmente, que fez a comp, que tá fazendo esse fechamento aí da imagem. Treta. Eu sei que é muito treta, muita coisa pra fazer. Mas esses são os meus pontos aí, meus feeds. Curtiram? Era isso que vocês estavam esperando de feeds? Não sei se... Mudou muito. Mas eu acho que vai ficar da hora. se der essa mexidinha. Acho que fica bem massa. Tá bom? Nice, nice, nice.